No jogo, Move State Karidu E para Minas, iniciantes 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 Obrigado. Vídeo. 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 Quinto set. 2x2. Vídeo. 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 Boa noite! 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 Aplausos 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! 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 Fora, Lara! Fica ligado, Lara! Vamos! 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 Aplausos 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.